Começou. Kenia Rafael. É, o salve pra Kenia Rafael. Kenia Rafael. O salve, né? O que? O salve pra Kenia... Salve. É, tu tem que dar o salve, o beijo pra ela. Um beijo pra Kenia. Um beijo. Ela é de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Isso, manda um beijão pra ela. Beijo. Então tá. Kenia, vira pra minha câmera que eu vou falar com a Kenia. Deixa aqui, deixa que eu vou pra cá. Kenia, querida, ó. Esse beijo é pra você, esse salve é pra você, tá? Você mora na cidade de Porto Velho, Rondônia. Então, eu quero te pedir desculpa pela demora do salve, mas você viu lá nos vídeos, né, que nós estávamos com alguns problemas e graças a Deus a gente começou a rodar esses videozinhos hoje. E espero, desejo, né, do fundo do coração que a gente consiga fazer o salve de todos. O que não der pra fazer hoje, vamos ver se conseguimos amanhã, tá? E eu acho que tá saindo muito barulho do vento. Mas, é assim, aqui vento é bastante, tá? E sempre dá esse probleminha. Mas o salve é seu, tá? Os vídeos vão ficar curtinhos, por razão de ter muitos salves pra gente fazer e a gente quer colocar em dia, tá bom? Então, é com todo carinho, com todo amor que nós fazemos isso, tá? A gente desejamos tudo de muito bom pra você, pra sua família, pros seus amigos aí em Rondônia, tá? Um beijão, minha amiga. Vou dar um girozinho aqui pra mostrar um pouquinho da paisagem, tá? Vou aproveitar e mostrar o Alessandro. Gente, nós ainda estamos na Avenida da UPA. Cara, eu acho ridículo isso. Dá a impressão que o pessoal não tem dinheiro pra comprar um cano de descarga. Ai, afeta os nossos ouvidos, até o que a gente tá fazendo. Gente, então, ó. Aqui nós estamos na Avenida da UPA ainda, de Cabo Frio. Ali, tá vendo? UPA 24 horas. Então, nós estamos aqui fazendo esse salvozinho pra nossa amiga Kenia Rafael, de Porto Velho, Rondônia, tá Kenia? Esse beijo é pra você, tá? E a gente tá fazendo essa gravaçãozinha aqui pra vocês, tá? Aqui é um colégio, né? É. Aqui tem um campinho, né? O pessoal vai cuidar das gramas, das coisas, tá? Tá vendo ali o pessoal que cuida da cidade, tá bom? Então, é isso. Vou esperar completar os três minutos pra poder desligar pra ficar os vídeos quase todos do mesmo tamanho, tá gente? Então, vocês não reparam o tamanho do vídeo, vocês não reparem. Que a gente tá tendo até um pouquinho de dificuldade, tá tentando tapar aqui um pouquinho do som. Porque acho que o vento tá pegando e tá fazendo barulho, tá bom? Então, é isso. Não sei se marcou três minutos, marcou agora. E eu vou... Eu vou parar a gravação, tá? Então, gente, um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Alessandra, manda um beijo. Isso. Olha o telefonezinho, abençoe. Agora eu não quero desligar. Tchau.